A sede do governo da Turquia sofreu um ataque terrorista na manhã de hoje. Um homem-bomba explodiu na frente, e isso lia do Ministério do Interior da capital. Olha ele indo pra frente. Nesse momento, acontece a explosão na capital Ankara. O ataque, que está sendo tratado como terrorismo pelas autoridades, deixou dois policiais feridos. Outro homem que também participou desse ataque foi morto por forças de segurança. Fontes do governo disseram que os terroristas roubaram esse carro e ainda mataram o motorista. O atentado ocorre no momento em que a Turquia considera aprovar a entrada da Suécia na OTAN.